Muita gente me pergunta Sou feliz porque meu Deus faz por mim sempre o melhor E o melhor para mim é ter você comigo Deus me deu você para amar Deus nos deu um lar pra identificar Nossas vidas consagramos a Deus Pra vivermos sempre nos caminhos seus Tudo que nós temos é Deus quem dá Nada poderá nos separar Um lar feliz Jesus nos dá Deus me deu você para amar Deus nos deu um lar pra identificar Nossa